Preocupação Né apresenta o deputado PLP Noida Silva Bucatuir, lhe o se discussão o estado de emergência Badala Walunian e a Samana Né. Deputado Noida Ratuir, companhia Balu Nebe e a início apoio ao governo onde fornece a irã para a quarentena no Equipa Linha Frente, governo Asai Teona, onde usa a fala e companhia Selu. Representante povo Né Hatete em Tirlolos, governo Usa na Fade, companhia Nebe e Tulungo na governo e a tempo difícil do que companhia Fon. Tira aqui, durante a situação que o país tem, vai ter bala e a cidade do Celo. Além de nós, nós vamos para a mala e o trabalho se fazer. Tira informação que a Comissão F. Eu vou convidar as informações da minha informação e lhe o economismo da minha informação até que nós vamos para a mala e a cidade do Celo. E a situação difícil, nós precisamos de dois serviços. Também, quando a gente tem um serviço para o IDA, a gente tem que incluir o Dr. Sira Barak, mas também. O contrato é que a gente tem que fazer o serviço, depois de quando a situação é normal, a gente tem que fazer o valor e não é só dar um dia. A questão do Ministro da Saudade, o DTB, justifica, o Ministro da Saúde e da companhia IDA, talvez seja o momento que o governo precisa estender o contrato, mas a companhia Sira está com contato. A questão do Ministro da Saúde e da companhia, também tem que ser o livro, se a companhia devem ser o contrato. Agora, a companhia devem ser o contrato, mas devem ser o problema durante a Covid-19. A companhia devem ser o contrato, então a companhia devem ser o serviço, o que devem ser o serviço. Então, a gente tem que ser o serviço. Quase, a companhia Sanul Racing fornece a irhamba quarentena na equipa linha frente Sira. Fatima Pereira, Eliu Gayo, Jemen.